Música Misteriosa ela vem, de um jeito diferente Ela nem conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cor e uma passagem só de ida Ela é estrada, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu me estiga Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu me estiga Bota pra sentar Misteriosa ela vem, de um jeito diferente Ela mal conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cor e uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me estiga Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu me estiga Bota pra sentar Bota pra sentar Bota pra sentar A CIDADE NO BRASIL